Grande, grande o aplauso! Obrigado! Obrigado, obrigado! Oi, tudo bem? Sim? Se escuta? Vale! Hoje vamos fazer mágica, fazer um pouco... para o lado, fazer exercício assim, para poder fazer show. Mas eu quero saber se vocês estão bem, porque eu escutei assim, sim bem, mas eu preciso mais energia. Tudo bem? Sim! Tudo bem? Agora está melhor, eh? Tudo bem? Agora está melhor, tudo bem? Acá está melhor agora, eh? Tudo bem? Agora está melhor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí está melhor, né? Mas...